E aí meus amigos, vocês ainda tem fome de Jesus? Hoje eu quero falar sobre um assunto, cara, muito precioso Uma coisa que eu sempre preguei, sabe? Nos primeiros anos meu, tipo, de ministério, se é que a gente pode dizer isso Porque na verdade era universidade, nas ruas e pequenas reuniões em casa Mas sim, era ministério e cara, eu só sabia pregar um versículo E é Salmos 51, versículo 17 Mas antes da gente ler esse versículo junto Hoje eu queria falar sobre um coração quebrantado e contrito Sabe, eu acho que muitas vezes nós estamos nos perdendo em grandes coisas E buscar ser uma coisa tão espiritual, alguém tão profundo E nós estamos muitas vezes passando rápido demais por alguns versículos tão simples Salmos 34, versículo 18 diz assim Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado Meu Deus, cara, a Bíblia diz e me promete que se eu tenho um coração quebrantado O Senhor se aproxima de mim Sabe, lá em Tiago está escrito Se acheguei a Deus e ele achegará a vó, sabe? Então, lendo os Salmos eu entendo que a maneira de me achegar a Deus é um coração quebrantado É lógico que um coração quebrantado nos levará a decisões de um homem que tem frutos de arrependimento Então é exatamente sobre isso que eu quero falar, sabe? Muitas vezes nós quando falamos sobre um coração quebrantado e contrito Logo nós pensamos em alguém que chora muito Embora isso também se encaixe Um coração quebrantado e contrito é muito mais profundo que isso Olha o que Salmos 51, versículo 16 diz assim Pois não te comprases em sacrifícios Do contrário, eu os daria E não te agradas de holocaustos Sacrifícios agradáveis a Deus Então, um homem de coração quebrantado e contrito Uma mulher de coração quebrantado e contrito São homens e mulheres que desejam dar a Deus o que ele gosta Não só meras lágrimas ou mero quebrantamento Porque, na verdade, quebrantamento não é só o ato de se quebrantar Mas é uma vida quebrantada Então, meus amigos, eu queria orar sobre nós hoje Pra que a gente venha Nós venhamos ser homens e mulheres de coração quebrantado e contrito Homens e mulheres que Deus tem prazer de estar perto Mas a lei, pra você, o que é ter coração quebrantado e contrito? Um coração que deseja dar a Deus o que ele gosta Sabe, Davi tá dizendo que se Deus quisesse holocausto, ele dava Davi tá dizendo que se Deus quisesse sacrifício, ele daria Mas o que Deus quer é o coração de Davi Meu Deus E esse salmo é justamente o salmo que Davi escreve após pecar, cara Então, o homem que entendia Deus Ao ponto de Deus chamar ele como um homem que segue o meu coração Um homem segundo o meu coração Davi entendeu O que Deus quer é que eu ande na minha vida Com o coração, com a mente, com o meu corpo Dispostos a dar a ele o que ele quer Então, cara, que nós possamos ser isso em nome de Jesus E aí, meus amigos? Se vocês gostaram do vídeo Dá o like, compartilha, se inscreve no canal E é nóis, até a próxima